Aproximam-se as eleições autárquicas em Portugal. C. Nacional dos Estados Membros da União Europeia, do Reino Unido, com residência em Portugal anterior ao Brexit, do Brasil, sem Estatuto da Igualdade, ou de Cabo Verde, com título válido de residência em Portugal há mais de dois anos, da Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai ou de Venezuela, com título válido de residência em Portugal há mais de três anos, pode votar nas próximas eleições autárquicas. Inscreva-se na Junta da Fragazia na sua área de residência até 60 dias antes do dia da eleição. Se completar os 18 anos da idade até o dia da eleição, também pode inscrever-se. Contacte a sua Junta da Fragazia e apresente os documentos válidos de acordo com a sua situação. A declaração formal deve especificar a sua nacionalidade e morado em Portugal e, se é aplicável, o caderno eleitoral do círculo ou a autarquia local do país de origem em que tenha estado inscrito. Caso seja natural de países fora da União Europeia, a declaração formal deverá ainda conter a informação que não se encontra privado do direito de voto no seu país de origem. Lembre-se, o prazo para formalizar o recenseamento eleitoral termina 60 dias antes do dia da eleição. Inscreva-se no recenseamento e vote.